Boa noite, para quem é de boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o Pai Nécio, estou aqui para te ajudar, ok? Primeira vez aqui, se inscreva, clique no inscrever, ali embaixo tem um sininho também. Clique para você ser notificado de novos conteúdos. Se você tem dúvida, deixe na seção de comentários e bora, vem fazer uma consulta conosco. Número aí, 5532-991848102, essa consulta é o nosso WhatsApp. Você vai apresentar a sua situação espiritualidade, amiga, vai te ajudar muito, vai te acolher. Nós vamos ter respostas, ter possibilidades de respostas maiores, entendimento. Você faz se você quiser, toma a decisão que você quiser, sempre ser assim, sempre vai ser, tá? O arbítrio é seu, tá? Espiritualidade de rituais, temos poderosos rituais. Isso aí também faz muita diferença, que você também vai fazer se tiver interesse, tá bom? É bem isso. Vamos para o nosso quadro muito legal, muito acolhido, que todo mundo gosta. Olha só. Pensa a tua pergunta, pensa, pensa a tua pergunta aí. Uma coisa que você quer saber, ligada à parte sentimental ou algo específico. E vamos lá, você vai escolher uma carta. Um dos montinhos você vai escolher lá. Vamos lá, pensa a pergunta, escolhe a carta, vamos embora. Vamos agora à parte importante. Reflita, pensa a sua pergunta, relaxa e vamos lá. Vamos fazer os cortes, ok? Você vai escolher o primeiro, o segundo, o terceiro montinho. Escolha a sua carta e vamos agora entender o que está se passando aqui, ok? Primeiro, nós temos uma posição muito interessante para você que está fazendo uma pergunta na questão sentimental. Olha, as vibrações de hoje estão apontando para a chegada de alguém. Tem uma pessoa nova para chegar. Se você está em um relacionamento, você agora vai ter uma opção também. Ele ou ela, você vai ter uma opção. Notícias muito boas chegando na parte financeira e na parte dos seus empregos e tudo. Então, cuidado com a sua família que está tendo umas fofoquinhas, tá legal? Vamos nessa posição aqui, quem escolheu essa carta. Aumento patrimonial, bem definido na sua parte financeira. Tem coisas boas para acontecer, tudo bem que você vai receber seu 13º, mas se posicione que tem coisas muito melhores. Não sai gastando tudo. Parte de saúde tranquilo, a área. Parte afetiva, a parte afetiva sua, as coisas estão começando a estruturar numa harmonia, numa afinidade muito grande. Então, tenha todo o cuidado do mundo, com pessoas invejosas perto e aborrecimentos. Isso não vale a pena e você está no seu momento de olho no relacionamento. Tem uma pessoa pensando muito em você. É ela? Parabéns. Siga bem. Força de Exu, de destino muito solene para você. Temos muita coisa boa acontecendo. Proteções no seu relacionamento, que se presume que tem muito olho grande de inveja e problemas aí. Tem uma pessoa querendo se aproximar, mas não vai causar problema não. Mas se você der a abertura, você vai passar raiva. Então, tente ser superior a isso. Parte financeira, caminhando para um desfecho muito bom nessa virada de ano. E sua saúde, por favor, tenha um pouquinho mais de cuidado, ok? Vamos prosseguir. Gostou? Foi legal? Foi agradável? Faça a interpretação, trabalhe isso dentro de você, entendeu? Dentro de você, você trabalha isso, pensa as respostas e toma a melhor decisão. Procure também fazer consultas, precisa, se necessário. Mas, acima de tudo, as decisões são sempre suas, tá? Espero ter sido muito útil. Vamos embora. E agora, esse poderoso ritual com o Bajeiro do Fogo. Esse ritual é isso aí que você leu mesmo. Mesmo isso aí mesmo. É a rival, é um ex, uma ex, né? Um afeto que virou inimizade. Pois é. Tocar fogo na pepeca dela, vai cheirar mal, vai ficar ruim, vai doer. Ela vai lamentar ter nascido. Bom, e me lamentar depois, quando descobrir, em alguma forma ou outra, deduzir que foi cruzar o seu caminho que levou a isso acontecer. Esse ritual poderosíssimo, pomba-jeira do fogo, pra arrebentar com a pessoa. Vamos lá. Pode fazer o ritual qualquer dia da semana, qualquer lua, em qualquer horário. Tem uma carga dentro de você, de energia definida, de querer fazer isso. Fazer sem se arrepender, sem sentir pena. E sem ter futuras lamentações. Você vai precisar de meio mamão, tá? Tu vai tirar a sementinha, todas as sementinhas. Sete palitos de fósseis que você vai colocar dentro ali do mamão. Uma vela vermelha. E a sua vontade de que a coisa aconteça. Bora fazer? Vamos lá? Vamos lá? Tá aqui. Faltou um elemento que eu não comentei. Sal grosso. Você vai colocar um pouquinho de sal grosso aqui. Vai colocar a vela vermelha no extremidade do pratinho. O prato pode ser de qualquer cor. Aqui nós temos o mamãozinho. Você já entendeu bem a simbologia dele. Sete palitos de fósforo estão aqui. Estão todos colados aqui. O sal grosso também tá aqui. Você vai fazer o seguinte. É da pomba gira do fogo. Assente a vela. Coloca aí num local aí. Pode segurar na sua mão. Você vai dizer exatamente isso. Laroiê, pomba gira do fogo. Pomba gira do fogo é mojubá. Três vezes. Laroiê, pomba gira do fogo. Pomba gira do fogo é mojubá. Laroiê, pomba gira do fogo. Pomba gira do fogo é mojubá. Trago fulano de tal. Você fala o nome de outra pessoa. Para ser punida. Que ela sinta queimar. Sinta um cheiro ruim. E não consiga mais transar. Ficar com ninguém. E sinta muita ardência. Após fazer isso. Você vai pegar o sal grosso. Vai jogar tudo aqui dentro. Vai ficar salgada. E nenhum homem vai querer. Aí você joga mais um pouquinho. Você pode ter a quantidade que for. Joga aqui à vontade. Tá? Posso falar isso aí. Volta o vídeo. Anota, grava. Fala que suas palavras passam energia. Não pode se arrepender. Estou usando o isqueiro. Mas você pode usar um palito de fóssil. Vai lá. Você vai agora para a parte de finalização. Beleza. Pegou. Enquanto estiver pegando fogo. Você só diga o seguinte. Pulando a de tal. Você vai arder. E não vai mais conseguir se divertir. Ficar com ninguém. Concentre nisso. Enquanto está pegando fogo aqui. Você dirige essas palavras. Dirige esses pensamentos. E direciona toda essa carga que você tem de antipatia para a figura. Desejando sempre que pegue fogo. Que arda. Que ela não consiga transar. Não ficar com ninguém. Tem momentos difíceis. Tá bom? É tudo isso que você vai desejar. Não consiga ter prazer. E acima de tudo. Perca completamente o brilho e o fogo. Para atrair homens. Ou mulheres. Pode ser. Tá bom? Enquanto está pegando fogo. Você está vendo todo esse direcionamento. Se apagar rápido. Beleza. Está entregue. Óbvio. Você vai sentir uns estalinhos aí. Quando chegar ali embaixo. A gente vai chegando na parte onde tem sal. Tá? E vai. Está seguindo. Está pegando fogo. Você está falando. Está concentrando. Está acabando um pouquinho aqui. Então beleza. Ao acabar. Deixa a vela lá. Todinha lá. Quando encerrar tudo no outro dia. Você vai recolher tudo. Pode colocar num papel de qualquer couro. Um plástico de qualquer couro. Despacha. Lote vazio. Perto de uma árvore seca. Brejo. Um lixão. Último caso. Se você tiver oportunidade. Porque normalmente é difícil. Complicado pra pessoa. Vai no cemitério. Coloca. Perto de uma cova abandonada. Está entregue. Está feita. Como a gira do fogo. Vai doer. Vai arder. Mandando com você. É a vingança. Por favor. Faça. Se você não vai se arrepender. Ok? Desejo onde você tiver muita energia. Eu sou o Pai André Silva. Estou aqui para te ajudar. Vem fazer a consulta conosco. O número está aí. 5532-991848102. Faça a consulta. Traga a situação. E vamos brilhar. Para que as coisas para você sejam excelentes. Está bom? Nós estamos juntos. É só o começo. Onde você estiver. Receba profundas boas energias. Proteções. E que remova essa carga de ódio. De qualquer coisa rancorosa. Estiver de perto de você. Está bom? Tente ser lembranças boas na vida das pessoas. E não cicatrizes. Lá se cruzar seu caminho. E você tiver uma situação difícil. Manda chumbo. Manda fogo. Manda o que tem com a magia para resolver. Ok? Axé.